Felipe Bragança, parabéns pelo filme. Você foi escolhido para interpretar o ígme da música. Como é para você? O Magal é, para mim, um dos mais autênticos artistas da música brasileira. Ele era um cantor completo, ele dançava, ele não era só uma voz potente, era um corpo potente, um corpo presente. Então, acho que isso representava um desafio muito grande para mim. E a gente teve todo um processo de preparação que foi importantíssimo para poder chegar nesse lugar. Mas eu acho que consegui, chegamos, com a ajuda do Marcelo Boffa, que foi meu preparador vocal, da Lili de Gramont, que foi minha preparadora física, coreógrafa do filme. Eu acho que a gente chegou num processo muito completo, e temos aí o Magal nos cinemas. É isso. Você conseguiu antes, na preparação, ter alguma aproximação com o Sidney, alguns troques? Chegou a dar alguma dica? Tive, tive, com certeza. A gente se conheceu antes das filmagens começarem, inclusive. E pudemos conversar bastante sobre quem ele era, né? Ele me contou mil histórias, a gente ficou conversando das sete da noite até as três da manhã. E foi incrível, enfim. A gente... Era isso. Eu acho que eu queria muito ouvir dele, não só quem era o Magal artista, mas quem era o Magal pessoa, o Magal amigo, o Magal cidadão, o Magal pai, né? Enfim, quem era essa pessoa pra além do artista? E ele também foi ao set algumas vezes, assistiu o filme, assistiu algumas cenas sendo filmadas, e ficou muito satisfeito. Então, isso pra mim é o suficiente. Eu me sinto muito feliz e orgulhoso do resultado. Parabéns pelo filme e boa estreia. Obrigado, obrigado.